Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes A gente tá aqui indo pra... Pro quarto? Ah, nem sei mais, mano Mas a gente tá indo Então, deixa o like Se inscreve no canal E mano, só vamos, só vamos E cara, comenta aí o que vocês acharam Desse aí, mano, pra mim lembra muito Left 4 Dead, os gráficos tão incrível E era isso, mano Lá vem, mano, lá vem essas coisas difíceis Ó, cartas corrompidas Eu adoro quando tem carta corrompida Mano, daí quer dizer que tu te ferrou, né Mas vamos botar aqui, ó Cartinha corrompida, mano Só pra corromper nossos corações, tá ligado? Ah, mano, isso aqui não tá corrompida Já era, mano Jogar mais um aqui Galera, não esquece de deixar o like aí pra gente Opa, deu uma travadinha Ih, já era, mano Esqueci da minha vida, cara Meu Deus Ah, me diz que tem um kit Ah, eu consegui me curar Glória a Deus Impossível levar, vida cheia Só vamos, família Já tô achando esquisito Cadê o zumbi? Mano, nunca é bom Mano, tem uns bujão Tá ligado? Quer dizer que vai dar ruim, mano Preciso recarregado Oba Mano, vai dar ruim, mano Ah, meu Deus Sobe, sobe Sobe que vai dar ruim, gente Já percebi uma coisa, mano Vai dar muito ruim Falei que ia dar ruim, família Caraca, moleque Não Sobe Eu tenho que explodir isso aqui Literalmente, ó Caraca, moleque Travou tudo Corre Essa não vai dar pra ganhar Vocês ouviram, mano Só vai, fio Corre Meu Deus Já era, fio Já era Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Caraca, moleque Recarregando 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 Opa, ajuda aqui Tudo certo, mãe? Valeu Ah, meu Deus Ah, meu Deus Vou morrer, gente Caraca, preciso me curar O que temos aqui Não se preocupa comigo Melhor cuidar disso de uma vez Opa Ajuda aqui Caraca, a gente tem que sobreviver Devei a quantos, mano Meu Deus Meu Deus Suba não sei aonde, mano Meu Deus Salvei alguém, mano Salvei alguém Só abre, mano Só abre Caraca, vai dar muito ruim, gente Quando é que eu preciso Meu Deus Botar essa coisa Meu Deus Meu Deus Pogamigo, mano Meu Deus, gente Mano Isso é o fácil, mano Melhor, iniciante Posicione o explosivo Onde é que a gente tem que ir, fio? Caraca, mano Caraca, mano Caraca, moleque Caraca, moleque Caraca, moleque o meu deus gente Eu nem sei onde é que a gente tem que ir É um andar abaixo ainda Meu Deus Meu Deus Caraca gente Já era Vou morrer Já era Já era Mano do céu, muito difícil mano Enfim gente Espero que vocês tenham gostado A gente falhou nessa mano, mas valeu Falou assim